que vigiar os nossos pensamentos porque o pensamento é a causa de todas as coisas tragéticas que acontecem nessa vida você vigia seus pensamentos porque os seus pensamentos se transformam em palavras e as palavras às vezes podem não agradar a Deus as palavras podem ser agressivas e entristecer o Espírito Santo então vigia seus pensamentos se transformam em palavras mas também vigia suas palavras porque elas se tornam ações qual foi a sua ação no dia de hoje? na hora que você foi iniciar a meditar você orou? você agradeceu a Deus pelo arroz que estava aí no prato? qual foi a sua ação de hoje? você andou de madrugada? você clamou a Deus? você pediu a Deus para te dar graça? você pediu a Deus pela sua filha? para que ela não fosse acidentada e perseguida e passasse por um momento? porque o teu filho está naquela situação? você vigiou suas ações? então como eu disse se vigia os pensamentos que se transformam em palavras também vigia as palavras que se transformam em ações mas também vigia as palavras que se transformam em hábitos o hábito do cristão tem que ser sereno perante Deus você tem que aguentar mas a palavra do cristão os hábitos tem que ser para elevar espiritualmente a Deus então se vigia também os seus hábitos porque os seus hábitos é que vai transformar o seu caráter e é feio o crente, o cristão que tem um caráter que não agrada a Deus é complicado mas vocês não podem esquecer disso primeiro vigia o pensamento que se transforma em palavras vigia as suas palavras que se transformam em ações mas também vigia as suas ações que se transformam em hábitos e vigia os seus hábitos porque os seus hábitos é que vai mudar o seu caráter e se você vigiar o seu caráter o seu destino estará seguro porque Deus vai honrar o seu caráter e a sua vida glória a Deus, aleluia 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 aleluia